Eu não cunho, eu não cunho, mãe, eu não cunho, 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 eu não cunho. Já tem sueño, não é? Saiu. Já vete para lá, acostar com o papá, corre. Vê-lê. Vê-lê, chê. Não te vou dar, não te vou dar, já te disse que não. Já comiste muitas galletas, já foi um tempo que fomos ao cinema, já. Já comiste quase uma bolsa inteira de galletas. E depois, agora, te acabo de dar sopa. Não, a hora não tem, já te disse que não. Vê-lê, sim, sim. Vê-lê, agora te estou gravando para que veas que feo te vejo assim. Vê-lê, não, não, não. Vê-lê.